Fala turma beleza? Vou mostrar essa borboletinha que eu comprei aqui da Tama modelo QC8B4 e aí tá vendo? Deixa eu pôr aqui, fácil de instalar só que eu não curti, só que ele sai, eu toco pesado, toco forte então ele sai do prato, inclusive meu prato já chegou voar, só que sair e o prato cair no chão mesmo aí o que eu fiz? Fui lá, comprei esse da Mapex, modelo Falcon AC FBN então tá vendo que ele tem as travinhas aí, também é fácil de colocar, deixa eu colocar aqui é que você trava ele tá vendo? e aí eu testei ele, mesma coisa, saiu voando isso aqui, mesmo com essa travinha aqui, não teve jeito e saiu fora e o prato ficou só na espuminha, até isso aqui volta né e é isso aí, eu não vi nenhum vídeo disso aqui no YouTube, então eu tô fazendo então essas duas aqui eu comprei, testei, eu que toco forte, toco pesado, não serviu então acho que pra mim mesmo é a boa e velha borboleta valeu 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 A CIDADE NO BRASIL